Fala minha gente querida, minha gente do coração, estamos aqui para mais um vídeo de terror aí, mais um episódio de Steel Wakes The Deep. A gente tem que chegar até aquela cabine lá do controle do geradeiro. Então vamos seguir aqui com a nossa gameplay, no episódio anterior a gente ficou aqui escondidinho aqui porque o bicho está vindo, então quando a gente descer aqui o bichinho vai vir. Então se você puder deixar seu like aí, se inscrever no canal, galera, agradeço demais, eu vou tomar um golinho no meu cafezinho aqui. E bora seguir aí com a nossa gameplay. Vou dar um aqui, bora descer aqui, eu acho que até vou correr para lá já, cara. Aqui, ó, porque o bichão está lá, ó. Vai, 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 cara, vai, sai daí, sai daí inútil. Uh, beleza, cara. Tipo, não tanto beleza porque... Caraca, olha o bichinho ali, cara. Caraca, o bichinho é feio, cara. Aí, como é que a gente vai fazer para sair daqui, cara? Tá, eu não sei se ele vê. A lanterna Nietzsche. Ah, o bicho é muito feio, cara. Quanto a gente está salvo aqui. Ah, o bicho é feio. Vamos lá. Como é que a gente não está salvo aqui? Enquanto ele está salvo aqui. Passei, passei. Venha para os filhos, não esqueça de venha para os filhos. Venha para os filhos, não esqueça de venha para os filhos. Venha para os filhos, não esqueça de venha para os filhos. Venha para os filhos, não esqueça de venha para os filhos. Venha para os filhos, não esqueça de venha para os filhos. Venha para os filhos, não esqueça de venha para os filhos. Venha para os filhos, não esqueça de venha para os filhos. Venha para os filhos, não esqueça de venha para os filhos. Venha para os filhos, não esqueça de venha para os filhos. Venha para os filhos, não esqueça de venha para os filhos. Venha para os filhos, não esqueça de venha para os filhos. Venha para os filhos, não esqueça de venha para os filhos. Venha para os filhos. Venha para os filhos. Venha para os filhos. Venha para o poder completo. Para as baterias. Encontre o gerador. A Si Encontre ele. Mas, em uma das particulares. Para as baterias. あ! Veja com o poder rápido para os filhos. Merkur. R R. Não depende de novo. Só pode esflver passar. Daí, do início Tá, aqui a gente se esconde Mas será que o bicho tá ali fora ainda? Inicia o gerador Aonde, cara? Aonde, bicho? Misericórdia, cara Ah, peraí E aqui O bicho vai rir com certeza, cara Isso funcionou, Kaz Eu posso ver onde está o ferro Está voando um futebol Está voando um futebol Futebol? Isso não é onde está o ferro? Kaz Está voando um futebol Você precisa ir Vá para o futebol Claro, está voando um futebol Claro, está voando um futebol Futebol O que era? 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 Nada. O que era? Estou destruindo o barrage! O que era? Isso é tudo bem! Que foda-se! Por aqui, seu foda-se! O que é? Eu vou te encontrar! Você vai fugir para sempre! O que é? O que é o bicho aqui? O que é o bicho aqui? Ah, que é o bicho. O que é o bicho, é o bicho? O que é o bicho? O que é que tem a minha vida? O que é o bicho? O que é o bicho? Acorda aí cara, inicia o relé de proteção, ai Jesus amadito, tá conseguimos sair de lá, e live, e live até agora cara, o bicho tá chorando lá cara, vamos pegar um negócio desse aqui né, porquê, tá pronto, a gente vai, a gente não vai, caraca bicho, ó, isso é um modo de lidar, então a caixa tem que estar em algum lugar, eu não sei porquê que eu fui aqui, uma caixa de fusível por aqui em algum lugar, aqui ó, aí, o bicho tá aqui né, de novo cara, E aí, o bicho tá aqui, o bicho tá aqui, é o bicho tá aqui, assim, o bicho tá aqui, o bicho tá aqui, a bicho tá aqui, ó, Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara, corta, olha o bicho. Agora ficou bem que o bicho ficou aqui. E agora, como a gente sai daqui? O bicho tá onde a gente precisa ir, cara. Tá, já reiniciei lá e vim pra cá. Tá, peraí. Vim pra cá. Vim pra cá. Caraca, cara. Vai, corre. Vai, 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 vai. Caraca, bicho. Nossa senhora, o que que é isso, cara? Peraí. Caraca, bicho. O que que é isso? Ai, cara. É isso aí, cara. Ah, o bicho tá lá. Você é muito burro pra pegar a gente? Meu Deus. Ai! Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Não. Ai, o que é isso aí? Não, não, não. o cara é muito chato eu preciso dar um jeito de sair daqui nossa tá tenso não sei se era pra vir aqui mas eu vim o bicho tá brabão ali cara eu tô com um bicho aqui cara o bichão tá aqui ó tentando entrar cara tá o que que foi vai 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 O que é isso? Mas também a gente tem que fazer tudo, né, cara? Os caras ficam parados e a gente vai. Faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra. É o que o Roy me continua dizendo. Sim. Bom, ele é um fã de Barnsley, então ele vai usar a pressa. Ai, não estou errado ali. Não estou errado também. Você é o batalhado mais no rio, e nós precisamos agora. Então, vamos fazer isso. Sim. O que é a ideia do A? Você engorda as guinches em os os dedos A e B, e eu vou fazer os outros. É fácil. Pelo menos alguém vai ajudar, né? Tá. Ah, temos que fazer mais uma coisa. E reiniciar os guinchos da perna... Ah, agora está aberto aqui. Ah, peraí. Reiniciar os guinchos da perna atirantada. Saída para os pontões. Vamos até os pontão, né, cara? E você, aproveita o ponto aí e deixa o like e se inscreve no canal, cara. É, vai devagar aí, cara. Eu achei que ia sair para fora, cara, mas não é. Perna! Peraí. Aqui não abre. Queria ver se tinha um... Steam inteiro. Aqui, ó. Puxa. Ai, que cacilda, cara. Me taquei em fogo. Meu Deus, cara, mas... Ah, não vai pra lá. aqui a escada. Mais óbvio, né, usar a escada. Dá um olho pra baixo. Que cacuda! Caguei no Eito, né? Jogou. Tá. Ah, mas caraca, bicho. Saltar é no espaço, cara. Não seja burro, cara. Não seja burro. Ah, Jesus amadito. Vamos lá. É só acertar o botão. Ó, não é tão difícil. É só saber ler, hein, cara. É, não precisava ter pulado tão ligeiro assim, mas... Beleza. Ok. Agora a gente pode esperar. Bem tranquilo. Quer dizer, tranquilo não. Pode ter o bicho aí, né, cara? Por que que eu vou ter que subir, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce? E aí, o que que a gente faz aqui, cara? Ah, tem que ir lá, cara, tá. Aqui era só uma pegadinha, então jogou. Vai, 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 segura. Tá, vamos descer, então. E agora? Ok. Ok, jogou. Ok, jogou. Ok, jogou. Ok, jogou. Eu tenho que sortá-lo na caixa de futebol e ele vai continuar cortando. Ele está na caixa de futebol! Por que você vem sempre desligado o jogo? Eu não entendi onde ele caiu, cara. Ah, peraí. Ah, tem um frusivre. Pega o frusivre fora. Bota o frusivre e liga. Eu sou muito bom na eletricidade, cara. O conto de espera vai continuar. Ali não passa. Nossa, cara. Eu sou muito bom em eletricista. Vocês viram ali, cara? Como eu tirei um frusivre e coloquei outro, cara. Meu Deus, cara. Ui, cacilda. Oh, oh, oh. Vai, vai, cara. Vai, vai, bicho. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Oh. Jesus! 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 Isso foi perto. Hum. Hum. Verdava aqui... cara do céu deixa eu tentar de novo aqui ah, ele desce mais, beleza ah, se eu tentar descer com o carrinho vamos ver ele vai subir a gente bota aqui beleza, a gente desce junto isto ok, bem ok, ok desce descemos aqui descemos aqui tem água aqui tem água aqui tem água aqui tem água aqui desce 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 espero que espero que espero que desce 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 o cara foi mais na cheia de bode ali cara tá cheia de bode vamos sair para a área segura aqui aqui a perna b eu acho vamos ter a perna b agora tá seguinte galera 30 minutinhos mais ou menos gameplay mais ou menos o quanto a gente sempre tem feito dos de tempo dos episódios eu vou finalizando o vídeo por aqui então no próximo episódio seguimos diretamente daqui para tentar eliminar aqui ergui a perna b se você tiver curtindo a gameplay deixe seu like se inscreva no canal galera e sem mais delongas até a próxima valeu fui